Recebi sua carta E ali fiquei triste Português bem coordenado Numa frase explicado Nosso amor não mais existe Aqui vai minha resposta Com a foto que pediu Saiba que sua cartinha Muito embora bonitinha O meu coração partiu O meu coração partiu Mas como você disse Com o tempo a gente esquece Ainda somos jovens Outro amor logo aparece Lembrança aos seus pais Um abraço na maninha A você felicidade Vindo aqui minha cartinha Vindo aqui minha cartinha O meu coração partiu 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 Lembrança aos seus pais Lembrança aos seus pais O meu coração partiu O meu coração partiu Vindo aqui minha cartinha O meu coração partiu O meu coração partiu O meu coração partiu O meu coração partiu O meu coração partiu